Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021 é... Amores, carta da cegonha, quinta-feira aí de mudanças, de novas possibilidades, de novas coisas entrando na vida de vocês. É o momento de vocês receberem presentes que a vida vai trazer para vocês. Então, é aquele momento onde vocês podem aí iniciar novas coisas. A carta da cegonha, ela vem trazendo uma gestação, né? Então, é um novo projeto, nascer de alguma coisa que vocês queiram. Então, é aquele momento de vocês vibrarem no positivo, vibrarem nas mudanças e iniciarem algumas coisas que vocês querem nessa quinta-feira, tá? Uma quinta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e up, tchau!